Olá gente, vou mostrar para todos vocês mais uma rua aqui em Irecê, umas ruas. Vou pegar aqui, aqui essa praça e eu vou seguindo aí pela Avenida Santos Lopes, uma avenida muito extensa aqui de grandes casas comerciais. Vamos que vamos aí, passando aqui por esse semáforo, seguindo aí por essa avenida. O semáforo abriu aqui e nós vamos aí, prossiga conosco aí, fique conosco até o final desse vídeo para você conhecer mais um trecho daqui da cidade de Irecê. Vamos seguir ali até a Rodovia BA 052, a Popular Estrada do Feijão. Vamos aí, olha aí, essas palmeiras aí, essa avenida fica muito linda. Aqui é grande movimento essa avenida, tem muitas autopeças, muitas oficinas, muitas lojas que vendem carros, também tem lojas de tratores aqui, prossiga aí, muitos postos de gasolina também, você está vendo uma direita. Estamos chegando aqui nesse semáforo fechado, vamos aí, esperar abrir aqui e você ir na companhia do seu amigo Marcos, o Marcos Gaspar Sertão Baiano, dessa vez dentro da cidade-mãe aqui de nossa região. Nossa grande Irecê. Vamos que vamos aí, esperando aqui esse semáforo vai abrir. Vai deixando aquele joinha para nós, você que não é inscrito, se inscreva. Você que gosta desse tipo de conteúdo e está aí contemplando o sertão da Bahia, olha aí, você está no lugar certo, aqui o sinal abriu e vamos prosseguindo. Você está com seu amigo Marcos que mostra essas localidades. Olha aqui a avenida, essa avenida aí. Aí à direita uma vendedora de tratores, lá à frente tem mais outra. Casas de material de construção. Equipadoras, como falei também, autopeças. Vendedora de pneus, como você está vendo, uma aí à direita. Olha que avenida linda aí. Aqui essa avenida, gente. A velocidade máxima permitida é de 50 km. Tem os radares aí à frente. Vou aqui devagar, vai mostrando para vocês. E aí à direita está o estádio municipal aqui da cidade de Irecê. Logo aí à frente, nós vamos chegar em um trevo, aí no contorno, como chamamos aqui. E seguindo à esquerda, vai para a cidade de Central, cidade de Chiquichique. Olha aí, à direita, mais outra vendedora de tratores. E seguindo à direita lá, seguindo à direita, vai para a cidade de João Dourado. Cidade de América Dourada, Morro do Chapéu e segue para várias cidades do estado. Como Jacobina também, até Feira de Santa Ana. É, litando essa carona para você ficar conhecendo mais algumas ruas aqui na nossa Irecê. É, passeando e dando essa carona para você aqui, pela avenida Santos Lopes. Aproximando aqui da rodovia BA 052, popular estrada do feijão, conhecida em todo o Brasil. Pois é por ela que saia carradas e mais carradas de feijão, quando aqui produzia muito feijão. Aqui tem voltada a produzir feijão, mas o pessoal não planta como plantava antigamente. Antigamente era carradas e mais carradas nessa época que saia aqui para todo o Brasil. E aí, afinal, está a rodovia que deu esse nome, Estrada do Feijão. E aí, é um trevo aqui, hein? Nossa, Irecê. A direita aqui, segue para essas cidades que eu falei. A esquerda, até Cidade Chique Chique. Cidade Barra do Rio Grande. Mas vou com vocês até ali à frente. Dá essa carona a você aí. Vendo aqui o movimento aqui, dessa rodovia, olha aí. Trânsito intenso aí. Muitos caminhões carregados. Aqui, essa rodovia passa aqui. Aqui nessa localidade, aqui nessa IDC. Não é o centro aqui da cidade, mas tem muitos postos de gasolina e também muitas concessionárias. Você está vendo à direita aí, uma concessionária. À esquerda, ela tem outra e depois à direita, mais outra. Aqui é uma da Toyota, outra da Volkswagen e outra da Ford. É nossa, Irecê aí, gente. Cidade que tem se desenvolvido e vem se desenvolvendo a cada dia que passa. Grandes lojas têm se instalado aqui. Tem o Atacadão. Que é um movimento intenso mesmo ali. Estou indo para lá. Vou retornar ali à frente e vou prosseguindo aí. Parar um pouco aqui. Olha aí, tem essa placa aí, informando. Morro do Chapéu e Feira de Santana. Seguindo. Você abre, você entra ali em outro contorno que tem aí à frente. Dobre, a direita aí. Vai com a placa de pé. Vou retornar aqui. Mais uma vez, lembrando de você, deixe aquele joinha pra nós. Faça esse vídeo com muito amor e carinho. Pra mostrar aí pra todos vocês a nossa região. A parte do estado da Bahia aí. Temos mostrado alguma cidade do nosso estado. E aqui a nossa região, como eu sempre falo aí, que é composta de mais de 20 municípios. E tem vários povoados que nós também mostramos. Então tchau, gente. Até a próxima.